Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala O Sumiço do Balão É assim, ó! Que que é isso? Que que o Balão tá fazendo ali sozinho? O Balão aqui? É, olha lá! Mas a gente nem viu ele chegando com a guida baloeira! Que estranho! Por que será que ele tá aqui? Vamos lá ver? Aham! Parece que tá tudo bem! Não, não, Koala, a gente não pode! Ou será que a gente pode? Só uma voltinha, vai! Tá, tá bom! Mas é só uma voltinha mesmo, né? Me ajuda aqui! Eica! Segura mais forte, dona! Eu tô tentando! Não, 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 não! Seu balão, volta aqui! E agora? A gente precisa de um plano! Vamos pedir ajuda pro Zepp! Aham! Oh, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos procurar o Balão, Zepp! Não é nada do Balão, dona! Zepp! Então vamos pra Vila dos Guidos buscar ajuda! Ai! E se todo mundo descobrir que foi a gente que soltou o balão, Lilica? Lilica? Cadê você? Lilica! Se a gente usar este disfarce, ninguém vai saber que foi a gente! Será que isso vai dar certo? Calma, você vai ver! Eu tenho um plano! Olha só, precisamos ser discretas! Ninguém pode descobrir que foi a gente que soltou o balão! A gente precisa achar o balão antes que a Guida Baloeira fique sabendo que foi a gente que soltou ele! Mas será que isso vai funcionar? É, não sei! Mas não temos plano melhor, né? É, não temos! Eu acho que a gente tem que continuar procurando! Deve ter sido uma viagem radical, Seu Guido! Aham! Era a festa do Caju! A gente comeu, dançou, voou pelos ares! Foi a última vez que eu vi o Balão! É, Seu Guido! Sua história é muito legal, sabe? Mas a gente precisa ir! Obrigada, Seu Guido! O senhor viu o balão por esses dias, Seu Guido? Faz tempo que eu não o vejo! Quem vi agora há pouco foi a Guida Baloeira! E ela perguntou a mesma coisa! Se eu tinha visto o balão! Ai, que engraçado, Seu Guido! Todo mundo interessado no balão atualmente, né, dona? Dona? É, Seu Guido! Eu preciso ir agora! Depois a gente conversa mais, tá? Tchau, tchau! Ai, foi por pouco que a gente não encontrou a Guida Baloeira! Tô pensando aqui, Lilica! Será que não é melhor assumir logo que foi a gente que soltou o balão? Você não pode tá falando sério! Agora que a gente chegou até aqui! Mas e se, depois disso tudo, a Guida Baloeira não confiar mais na gente? E se, a gente nunca mais poder voar no balão? Já sei! E se, a gente colocar a culpa em outra pessoa? Não, não, não! Melhor não! É uma boa ideia! Você ouviu o que eu ouvi? Uhum! Vamos lá! Guida! A gente tá chegando pra ajudar! Até agora eu não entendi o que aconteceu! Será que eu não perdi ele direito? É, é que assim, Guida... Então, não foi você, foi a gente! É que eu vi o balão, a gente teve a ideia de dar uma voltinha! Não deu certo, ele voou sozinho, puf! Chegou aqui! Ai... Você desculpa, gente! Eu disse que ela ia ficar brava! Vocês foram sinceros! Isso é bom! Todo mundo tá bem! Vai ficar tudo bem! Eba, eba! Eba, eba! Eba, 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 eba! Eba, eba! Voar de balão deve ser muito bom! No alto do céu, bem longe do chão O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão Lá, tudo fica tão diferente A minha casa fica menor de um dente Fico perto da nuvem, bem longe do chão O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu, vejo a imensidão Lá, onde muda meu ponto de vista Eu viajo agora em outra pista Vejo coisas que antes não via O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão Dona, que lugar é esse? Eu não sei, Rika Tem que se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades Amigos novos, músicas novas e o mundo inteirinho esperando por nós E tudo isso a um cliquezinho de distância E aí pessoal, todos preparados para as novas aventuras do Mundo Repelica? Novos amigos chegaram para nos ajudar a viver grandes aventuras E a descobrir mundos incríveis Só assistindo para saber Vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!